Mostrar esse brinquedinho aqui, aqui eu já estou dando spoiler, é um brinquedinho bacana, quem é fã de Transformers vai gostar, que é uma caixinha alto-falante Bubbly. Lembrando, se você gostar desse produto, o link para adquirir ele vai estar aqui na descrição do vídeo, vai dar diretamente para a loja Alifocus, que é uma loja bacana, produtos da China, pode pegar o cupom de desconto que está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então bora fazer o unboxing e testar o produto, valeu. Vamos fazer aqui o unboxing e testar essa belezinha de Bubbly speaker Bluetooth. Eu confesso que eu vou utilizar mais como decoração e não como caixinha de som Bluetooth, mas eu vou mostrar para vocês que ela é bem fortinha, viu? Aqui a caixa dela é bem simples, ele mostra aqui a foto do Bubbly, está falando aqui que ele tem 3 watts, ele é carregado em uma fonte de 5 volts e aqui tem o modelo dele. Ele funciona até mais ou menos uns 10 metros de distância, tá? O dispositivo que vai mandar a música via Bluetooth para ele. Eu não consegui testar o tempo que dura a bateria, mas vamos ver o produto em si. Bom, aqui a gente vai abrir o produto, lembrando galera que eu recebi esses produtos aqui sem ser taxado, tá? Então eu recomendo muito, aqui no Brasil as coisas estão muito caras. Bom, abrindo aqui a caixa, primeira coisa que você consegue visualizar é um manual, em chinês, aqui está um cabinho de carregamento e também um cabo que serve também para você transferir música via cabo P2. Aqui aquele padrão antigo, mini USB. E aqui vem o produto, tá? Não tem muita frescurada, mas o produto em si, ó, dentro da caixa não tem mais nenhum. Aqui o produto, como vocês podem ver, ele é um tamanho bem bacana. Olha o tamanho da minha mão e o tamanho do produto. E aqui eu vou deixar bem perto para vocês conseguirem visualizar o detalhe, como é bonito. Muito bonito, galera. Aí aqui, lateralmente, você já consegue ver a caixinha de som, tá? Aqui atrás fica os comandos dele. Aqui vem a entrada onde você faz o carregamento, tá? Aqui ele tem uma entrada de cartão de memória. O botão liga e desliga, retroceder, play e pausa e avançar, tá? E também serve como volume. Esse de avançar e de retroceder, você segurando, ele vai diminuir o volume ou aumentar. Bom, aqui nessa parte aqui, você consegue ver também, ó, que é dois alto-falantes. Então é um aqui e um aqui. Olha que bacana. Vou mostrar para vocês em detalhe. Em detalhe perfeito. E tem muito bonito para decoração também. Essa parte aqui, movimenta pouco. Olha que bacana, pessoal. Na parte de baixo tem duas borrachinhas, para ele não arranhar e ficar bem fixo, né? E agora vamos ligar a belezura, né? Vocês vão ver que bacana ele ligado. Vou ficar quieto agora para vocês escutarem o barulho. Confesso que essa voz, essa mulher aí no final, é o autêntico alto-falantes que a gente compra na China, né? Mas olha que chum de bola, galera. Olha isso. Ele ligado. Vou deixar um pouquinho de longe para vocês verem, ó. Ele fica com os olhos bem azul. Bem forte ligado. Muito bacana, né? Bom, sem muitas delongas, vou deixar ele aqui. E agora eu vou pegar aqui um celular. Eu vou colocar aqui no YouTube umas músicas sem direitos autorais. Primeira coisa, eu vou aqui ligar o Bluetooth, parear com ele. Como que ele aparece, galera? Vamos ver aqui. Ele aparece como BT Speaker, tá? Não tem segredo. Clicou, ele pede uma confirmação. Aí vem essa barulheira toda da mulher confirmando que você conectou com a caixinha do Bubba B. Feito isso, vamos colocar aqui uma música aqui do YouTube sem direitos autorais. Eu vou tirar aqui o microfone que tá preso em mim e vou colocar perto dele. Vou aumentar. Bom, acho que já deu pra vocês escutarem. A potência dessa caixinha do Bubba B, né, galera? Muito bacana. Além de vocês conseguirem levar para qualquer lugar, para ele ser pequeno, portátil, olha que item bacana para a sua decoração. Bubba B Speaker Bluetooth. Beleza, galera? Lembrando, se você gostou do produto, quer adquirir, utilize o link que tá na descrição do vídeo, aqui embaixo, para você acessar a loja da Alifox, que é uma loja lá da China. tem vários produtos bacanas e esse aqui é um dos que você pode estar adquirindo. Se for comprar, aproveita e pega o nosso cupom de desconto, que está aqui também na descrição do vídeo, abaixo do link para você acessar o site deles. Se você não quiser acessar via computador, você pode também abrir, que lá vai ter o aplicativo deles, tá? Alifox, lá é um aplicativo de vários produtos da China que você consegue estar adquirindo o seu Bubba B. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse Bubba B Speaker Bluetooth, pode utilizar o cabo comentário abaixo que eu tiro a dúvida de todos. Beleza, pessoal? Vou desligar aqui o meu Bubba B e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!